Hoje, em 12 de setembro de 2016, Avenida Presidente Vargas, com a rua Padre Filipe. Faz um ano que começou o tal do recapiamento do centro da cidade. E esse miolo aqui continua sem capiamento asfáltico. Os buracos continuam lá, continua lastimável a principal entrada da cidade. Não só isso. Suprimiram a faixa de pedestres, não recolocaram, não fizeram a rampa elevada, não rebaixaram o canteiro. Onde é que o pedestre atravessa a rua ali? Uma pessoa com dificuldade de locomoção, um idoso. Não é raro, pois temos Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, HSBC. Vários bancos onde muitos recebem o seu benefício de aposentadoria. Como é que circulam aqui? Não existe isso aí. O plano cicloviário de Esteio foi desprezado totalmente na remodelação do centro, na revitalização do centro. Ciclista não tem vez. Onde é que está a mobilidade urbana? A integração dos modais. Esteio só pensou nos carros e engastar em asfalto? Suprimir canteiros trocando por concreto? Está faltando lógica. Sabemos que sofremos por alagamento e tiramos área permeável do nosso centro. Tiramos? Não. É essa administração que aí está. Tchau. 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 E aí